Meu nome é Lincoln Feira da Cunha, sou tabeleão do primeiro ofício, ex-prefeito por duas vezes a cidade. Dizem os entendidos que aquele bloco ali era um bloco só, então que a natureza levou milhares e milhares de anos para construir esse monumento, porque com a chuva, com os ventos, as tempestades, o vento vai lavando a pedra, tirando a parte mole e coincidentemente ficou a parte dura equilibradinha com as duas pedrinhas. Com a criação dos municípios, desmembramento, surgiu uma dúvida com referência à localização da Pedra Goiânia. A Pedra Goiânia está situada em cima da Serra Dourada, bem na divisa de Moçambro, com Goiás. E quando a divisa de uma greba de terra ou de um município com outro, está em cima do morro, a lei fala que a linha divisória é por águas vertentes. Então, o IBGE localizou a Pedra Goiana pertence ao município de Moçambro e não de Goiás. Esses jovens de Goiás, de famílias tradicionais, nós chamamos vândalos, eles vieram aí com essa intenção, dizendo, se a pedra não é nossa, também não vai ser deles, nós vamos lá derrubar uma pedra. No trecho que eles vieram a Moçambro, do entroncamento pra trás, eles pegaram um soldado, um passageiro, que era do estracamento policial de Moçambro. Manoel Borges, soldado Manoel Borges. E na virada da estrada que dirigia a Serra Dourada, eles deixaram o soldado, convidaram o soldado pra vir à Serra Dourada. Não, nós vamos lá na Serra derrubar a Pedra Goiana. Falaram isso pro soldado. O soldado veio aqui e comunicou isso. E realmente eles vieram lá e derrubaram a Pedra. Infelizmente, foi um grande prejuízo pra história. Abriu-se um processo. Eles alegaram lá no processo que a pedra não foi tombada. A pedra caiu acidentalmente. Também o senhor, o advogado bem orientado, disse que a pedra, apesar de famosa, ela é uma pedra que não tinha registro histórico. Então, esse processo não deu e não. Se liga na UFG.